Para medir a umidade do ar, são usados equipamentos que analisam a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Essa medição é necessária para alertar a população sobre os riscos associados a níveis críticos, como registrados recentemente aqui na cidade de Rio Claro. Nós temos três aparelhos, nós fazemos um conjunto de termômetros, que é o psicômetro, pelas estações automáticas tem sensor de umidade, e tem o higrômetro, que é um aparelho mecânico também, que registra a umidade relativa do ar. O deserto do Atacama é o local com o menor índice de umidade registrado aqui na América do Sul, com os níveis chegando em somente 11%. O mesmo que foi registrado aqui em Rio Claro, pela estação meteorológica da Ceapla, no último dia 9 de setembro. Foi semana passada, 36,7, e a umidade mais baixa registrada foi no dia 9. Foi de 11% esse ano, mas a mais baixa registrada aqui já foi de 9%. Isso se deve a essa massa de ar seco, que está predominando em quase todo o território nacional, e principalmente o estado de São Paulo. Então isso está fazendo essas umidades ser baixa e alta temperatura em pleno inverno. E a umidade ideal para o ser humano é entre 50% e 80%. Então você vê hoje, chegamos a 17%, está valendo entre 17% e 23% a umidade, você vê que está muito baixa. A baixa umidade do ar, aliada às altas temperaturas, tem levado a um cenário preocupante em Rio Claro. Com índices muito abaixo do ideal, os cuidados dentro de casa se tornam fundamentais para evitar complicações de saúde, especialmente em crianças e idosos. Faço pano úmido, umidificador, jogo uma aguinha de leve que não pode jogar, porque meu neto ficou muito doente. Eu tomo muita água, eu uso umidificador na minha casa. Eu e meu pai, a gente tem rinite, sinusite, todas essas coisas que o tempo seco ajuda a piorar. Eu normalmente acordo quase todo dia com o nariz sangrando, de tão seco que está o tempo. Sangra bastante meu nariz. A prática de atividades físicas requer ainda mais cuidados. E o alerta é que exercícios ao ar livre devem ser evitados em horários de pico de calor, já que o corpo se desidrata mais rápido e o risco de complicações só aumenta. Um alerta para as pessoas que fazem atividade física, principalmente no período da tarde, em áreas abertas, para evitar esse horário da tarde, porque a umidade está sempre mais baixa. E além da umidade baixa, o que está ajudando a piorar mais ainda é essa fumaça das queimadas e a grande quantidade de poeira que está na atmosfera.